A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar em nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós, auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Nossos parabéns para os que aniversariam nesta segunda-feira André Vinícius, Antônio Justino, Caleb Isaac, Débora Aquino, Gide Sulviana, Jairo Luiz, Jarina Cunha, João Pedro, Kelly Furtado, Lucilaine Gimenez, Maria Eula, Maria Itelvina, Rafael Brandão, Raimara Silva, lá de Senador Larroque, Rosiane Feitosa, Samuel Reis, Sandro Branco, Silvana Almeida, Estela Rocha e Suzana Freitas. Para vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns. Parabéns com a graça e a bênção de Deus. Como é bom agradecer a Deus pela vida, pela existência. E sobretudo quando essa vida é cheia de significado, ela é cheia de sentido. E esse significado, esse sentido, vem sempre de Deus, do Pai. Ele nos cria para uma missão. Ele tem um projeto para todos nós. Gerar, multiplicar a felicidade, o seu amor, na convivência com os irmãos, na convivência com a natureza e na dependência dele. Como é bom viver a vida glorificando o Senhor, fazendo a fraternidade com os irmãos, com as irmãs. Por isso, parabéns quando a sua vida é assim. É cheia de motivos, cheia de razão para dar sentido a essa vida. Parabéns, que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde e Deus lhe dê muitos, muitos anos de vida. Parabéns.